A Polícia Civil de Barra do Corda, município localizado a 446 quilômetros de São Luís, está em busca de informações sobre o paradeiro de Eduardo Silva Alves, de 24 anos, o principal suspeito de matar a tiros a ex-companheira Maria Isabel, de apenas 17 anos. O crime aconteceu quando a vítima estava em casa, no bairro Vila Mariano. Segundo a polícia, o suspeito teria entrado na residência e efetuado o disparo na altura do pescoço da vítima. Ainda de acordo com informações da polícia, o criminoso teria discutido com o vizinho e, após uma briga, ele cometeu o crime. Mesmo com os indícios que sustentam que o homem é o principal suspeito do feminicídio, as causas do crime ainda não foram elucidadas e estão sendo investigadas pela polícia. Como se não bastasse, o suspeito deixou um bebê de apenas oito meses, que seria filho do casal, ao lado do corpo da vítima e fugiu do local após o assassinato. Ele está foragido e sendo procurado desde o último sábado, quando cometeu o crime.